Com laços de amor Meu amado Senhor Cercou-me com ternura E tomou-me em seus braços E firmou os meus passos Fez crescer o dom do seu amor O dom do seu amor Com laços de amor Meu amado Senhor Uniu-me ao seu caminho Vi em seu corpo ferido Em seu rosto sofrido O sinal do quanto me amou Com laços de amor Cercou-me E a minha dor A uma tirou Deu sua vida Pra me salvar Pra me atar Com laços de amor E tomou-me em seus braços E firmou os meus passos E as minhas angústias Cercou-me em seus braços Cercou-me em seus braços É grande o amor De Jesus É grande o amor De Jesus Com laços de amor Amor Cercou-me em seus braços E a minha dor A uma tirou Deu sua vida Pra me salvar Pra me atar Pra me atar Pra te dar Pra te dar Pra te dar Amor